Tá filmando aí Aí Luiz, dá um lixão aí Vai até lá, a parede aqui, ó O inimigo da parede Lixão come tudo aqui, ó Tá vendo? Deixa eu filmar a rua aqui, ó Pra ver que o lixo tá aqui, ó Tá vendo aí, ó Um lixão aí, cara Ninguém tá nem aí com o lixo Nós estamos abandonados mesmo Tá abandonado aí, ninguém tá nem aí Com esse negócio, meu camarada E é tudo lixo, ó Fora os ratos aí que Hoje tá chovendo e não tem rato Mas é cheio de rato É muito lixo, meu camarada Aqui é lixo demais Entendeu aí? É comida É carne podre Tá tudo espalhado aqui Tiraram a lixeira daqui, ó Agora o lixo fica tudo assim, jogado Entendeu? É isso aí, ó Tá já pra ter uma noção disso aqui, né, cara? Não tem mais calçada Não tem mais calçada Entendeu? Atravessa da Guacuri com a Anjo do Cristianino Aqui é a rua Professora Araújo Lima Em frente ao número 189 Entendeu? Falou? É isso aí